Olha, foram mais de 200 horas de trabalho, só na fase de pronúncia foram ouvidas 44 testemunhas. Todo esse trabalho foi comandado pelo senador Raimundo Lira, presidente da comissão, que está aqui comigo. Bom dia, senador. Hoje se encerra esse trabalho. Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho na comissão? O balanço é altamente positivo, porque no momento em que eu assumi a presidência da comissão especial do impeachment, eu determinei alguns critérios a serem seguidos pela presidência. Um era total isenção em relação com imparcialidade total, ter um comportamento suprapartidário, dar um amplo e geral direito de defesa, mesmo em momentos em que não havia previsão legal de dar esse direito de defesa, e fazer um esforço muito grande em que houvesse um equilíbrio na comissão, considerando que havia uma minoria e uma maioria bem significativa, para que essa maioria não sufocasse a minoria, dando, portanto, à comissão um clima de democracia, um clima de debate, um clima de diálogo. Senador, nos últimos dias, a defesa da presidente tem alegado essa questão da pressa no julgamento, a antecipação de prazos, esse prazo vai ser antecipado? Como é que vai ficar essa questão? Não, não há pressa, tivemos o cuidado de nem ter o encurtamento do processo do rito, para não dar a impressão de assodamento, nem também o alongamento. Mas o tempo está, um tempo realmente que eu considero ideal. Hoje nós completamos 100 dias do início dos trabalhos da comissão. Lá no começo, algumas pessoas, alguns setores da imprensa, achavam que esse processo ia durar 60 dias. Agora, essa fase final do julgamento, a marcação da data, depende exclusivamente do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele já pode, ele tem liberdade de, a partir do dia 25 de agosto, já marcar esse julgamento. Sendo que ele me falou, de uma forma muito clara, que se eventualmente começar na quinta-feira 25, não haverá trabalhos no sábado e domingo. Mas isso pode ficar definido oficialmente nessa reunião que o ministro tem hoje, com o presidente Renan e com os líderes, não é isso? Acredito que não, porque o presidente do Supremo quer definir essa data somente após o resultado da pronúncia. É certo, senador. Muito obrigada. Boa sorte na condução dos trabalhos hoje. Obrigado.